Música Oi, eu sou o Mark e esse aqui é o Fala do Champ E hoje apresentamos Pantheon, a lança indestrutível Para vídeos complementares, acesse o izinho no canto direito superior da sua tela No final desse vídeo tem as runas e itens recomendados aí pra você Bom, pra ter acesso ao Pantheon você precisa investir aí 3.150 de essência azul Ou 790 RPs, vamos aproveitar que o Pantheon acabou de sofrer rework aí E se você gostar desse vídeo e se ele te ajudar de alguma maneira Peço pra que você se inscreva no canal ativando o sininho aqui embaixo E também compartilhe esse vídeo com os seus amigos e não esqueça do like O nosso Pantheon geralmente será encontrado na rota superior ou na selva como caçador E agora vamos falar sobre características gerais do personagem Pantheon é o campeão de base AD, ataque e dano Itens que causam dano como machados e espadas serão uma escolha ideal aí para o nosso personagem Pantheon é uma ótima escolha se você quer acelerar o jogo e não quer perder muito tempo não Partidas mais curtas são onde realmente o Pantheon brilha Agora com a sua mudança no late game ele volta a ter um potencial de dano e de ajudar as equipes impressionante Então é um personagem pra acelerar o jogo Se der errado lá no late game ele ainda vai ajudar bastante O Pantheon vai funcionar muito bem ao lado de Xin Zhao Xin Zhao é um caçador competente com um early game incrível O que é early game? Começo de jogo, primeiros minutos Essa dupla é quase imparável Com os controles de grupo do Xin Zhao e vestida de Pantheon O dano que eles podem causar juntos é muito difícil que alguém sobreviva a essa dupla Jax também será um ótimo parceiro dado o fato da sua mecânica de atordoar alvos E poder dar follow nas habilidades de Pantheon São dois lutadores que causam toneladas de dano Terry que também será um ótimo parceiro para o Pantheon Concedendo a ele armadura adicional e uma ultimate que concede invulnerabilidade temporária É tudo que o Pantheon precisa pra acabar com os oponentes Xin também será um ótimo parceiro para o Pantheon Dado ao fato de que ele pode negar danos de auto-ataques numa região E a ultimate do Xin manter a união Que é aquele teleporte Funciona lindamente com o nosso Pantheon O Pantheon se enrolou ali na briga O Xin chega e salva o dia Quanto a dificuldade o nosso Pantheon é classificado como um campeão de dificuldade fácil O kit é intuitivo O personagem é forte A única coisa assim que tem de a mais Que você tem que aprender um pouquinho É controlar a passiva De resto galera É um personagem para quem está começando no top Na selva também A fase de jogo eu já dei uma palhinha lá no começo Pantheon é um campeão com early game Insano O mid game dele decai um bocado Ele precisa de itens para voltar a brilhar lá no late game Antigamente o Pantheon era só early game Agora no late game ele vai estar destruindo também E deixa eu falar para você aqui um pouquinho sobre as mecânicas do personagem Nossa habilidade passiva chama-se determinação mortal Após 5 habilidades ou ataques Qualquer combinação disso é válido A próxima habilidade de Pantheon será fortalecida Olha que interessante hein galera Embaixo do medidor de mana do Pantheon tem uns pontinhos ali E quando você encher os 5 Sua próxima habilidade será mais forte Simples assim a passiva Nossa habilidade Q chama-se lança meteórica Gente os nomes estão incríveis Se você simplesmente ativar a lança Dá um toquinho no Q ali Ele vai dar uma investida com a sua lança Causando ali uma boa quantidade de dano E ele também vai restituir ali 50% do tempo de recarga Se ele atingir inimigos aí Então é uma cutucada E se você segurar o Q né O Pantheon vai ter uma animação ali Ele vai erguer a lança E aí ele vai arremessar ela muito longe né E os inimigos atingidos por essa lança Estiverem com pouca vida Ou seja abaixo de 25% Vão receber ainda mais dano Só que o primeiro alvo toma mais dano né Aquela mecânica da Riot né O primeiro alvo toma mais dano Os outros tomam menos Mas irrelevante da situação Se eles estão com pouca vida Eles vão receber mais dano ainda Sendo aí essa uma ótima habilidade Para farmar também E se você estiver ali com a passiva né O efeito adicional Você vai causar mais dano E reduz a velocidade do alvo Em 25% por 2,5 segundos A nossa habilidade W Chama-se Escudo Cometa Você avança numa unidade E atordou ela por um segundo A habilidade Target Lembra muito o W antigo do Pantheon Ele dá um pulinho e atordou Simples assim Fortalecido isso aqui É aterrorizante O próximo ataque de Pantheon Golpeia 3 vezes Então você dá um W ali E você já deixa marcado Para dar o auto ataque Ele vai bater 3 vezes Vai já te dar 3 marcadores Da passiva E vai causar efeitos de contato Várias vezes E vai invocar o raio ali Enfim Vai muito forte A nossa habilidade E Chama-se Edge Impetuosa Lembra um pouco a parede de vento Do Iaço Só que bloqueia dano de torres Olha só Quando você ativar O Pantheon na direção Do cursor do mouse Ele fica dando várias lançadas ali Faz uma espécie De uma barreira protetora Ele não toma danos Daquela direção Hein gente Então Para dar Tower Dives E eu acredito que realmente Ele vai brilhar muito ainda mais Na selva Do que ele já brilhava Hein Ele dá vários golpes Causa dano E o último golpe É um pouquinho mais forte Que os outros Causando dano físico Ele bate com o escudo E se ele tiver com a passiva A duração aumenta Para 2 segundos e meio E causa mais dano ainda Então é ótimo Para fazer uma linha de frente Eu estou até imaginando A galera Começar a surgir Um Pantheon Tank Com todo esse kit De avanço E bloqueio de dano Para equipes O competitivo Que eu aguarde Hein E a nossa habilidade Ultimate Chama-se Constelação Cadente O Pantheon Ele faz uma canalização E depois ele cai Numa região ali Causando dano Mágico Ó Pantheon AP Será? E o melhor de tudo A nossa ultimate Deixa a nossa passiva Carregada Então Quando você chegar Com a ultimate Você já vai ter Um ataque fortalecido Muito interessante Fora que o alcance É gigantesco Bom Agora você já conhece O kit do personagem Vamos fazer um combo Aí ó E eu gostei muito Desse combo Hein galera Recomendo Ó Para você combar Com o Pantheon Você começa aí Com a nossa habilidade Ultimate Constelação Cadente Assim que você aterrissar Você utiliza o escudo cometa Relembrando que ele vai estar fortalecido Na sequência Ative rapidamente A nossa habilidade Q Lança Meteorica Emende nossa habilidade E Edge de Impetuosa Tudo muito rápido Finalize com um auto ataque É um combo impressionante Para fixar o combo R, W, Q, E e auto ataque E dificilmente alguém vai sobreviver a isso E agora vamos falar sobre Counters e dicas aí Do nosso Pantheon Bom O nosso Pantheon Como iniciador Linha de frente É um personagem que cria jogadas Ele é extremamente vulnerável A hard CC Grandes controles de grupo Então fique atento Eventualmente você vai ter que Até construir uma cemitarra mercurial Para se livrar Daquele Q Da Morgana Os desengages Também são muito chatos Contra você Especialmente O personagem Jana Ou coisas que te empurram De posição Como o Alistar Você já planejou tudo Chega Bate aquele alvo Mas aí chega alguém E te empurra Isso quebra muito O ritmo do personagem Itens como o Anjo Guardião Também são bem chatos Contra o nosso Pantheon Você quer ir Acabar com o oponente Aí depois tem que ficar Esperando ele levantar É meio tedioso E se os oponentes Estiverem naquela região Talvez fugir Naquele momento Seja uma escolha adequada Também oponentes Que constroem o item Cemitarra Mercurial São muito chatos Contra a Pantheon Porque quando você utilizar O W ali Para atordoar Aquele alvo Aí ele pode Imediatamente Ativar a cemitarra E revidar Então fique atento a isso E agora nos counters O nosso Pantheon É uma ótima escolha Contra Fiora No geral O Pantheon É muito bom Contra qualquer tipo De duelista Ele é um personagem Que já chega na rota Muito forte Pode fazer várias Trocas de dano Aí E tem ferramentas Para parar os duelistas Inclusive a sua habilidade E aí É ótima Para segurar dano Então contra a Fiora Jogue de modo agressivo Pegou nível 3 Você já pode ir para cima E fazer acontecer Buscando sempre abates Ou pressão de rota Se você estiver causando Mais dano Ali no seu oponente Do que ele pode revidar Simplesmente controle A onda de minions Vai farmando E não deixa Seu oponente fazer nada Nosso Pantheon Também vai funcionar Muito bem Contra a Camille A Camille vai ter que pensar Duas vezes Antes de vir Para cima do Pantheon Antes do nível 6 Domine a rota Vá para cima Force trocas de dano Mesmo que a Camille Se lance na parede E salte em cima de você Aproveite a nossa habilidade W Para atordoá-la Quando ela tentar fugir Cause bastante dano E não perdoe ela E o nosso Pantheon Também será extremamente Interessante contra o Ranger O Ranger Galera Quando ele está na selva Ele está sempre com pouca vida Então você pode levar O seu Pantheon Fazendo invasões E abater o Ranger Você já segura muito Do potencial E do personagem Se você tiver no top E aparecer um Ranger No top do outro lado Quando ele avançar Em você Imediatamente Ative a habilidade W Para atordoá-lo E aí você já vai poder Causar bastante dano Ao Ranger Quem sabe até conseguir Uns abates Pantheon é uma escolha Muito boa mesmo Contra o Ranger Agora galera Quando a gente pegar Do outro lado Um Malfit Tome cuidado Malfit é um personagem De dano mágico Ele constrói muita armadura Mas o pior de tudo É aquele controle de grupo Da Ultimate Força excessiva Ele joga você Para cima por 2 segundos E meio E aí você pode Acabar sendo abatido Então tome muito cuidado Espera o Malfit Gastar Ultimate Antes de você fazer Um combo Ou qualquer coisa Lembra que eu falei Hard CC é uma coisa Bem complicada Contra o nosso Pantheon Um segundo personagem Que a gente tem que Tomar cuidado É a Elise Inclusive eu recomendo Que você faça O banimento dela A Elise galera Ela também tem Um early game Muito forte O gank poderosíssimo E ela tem mecânicas Para escapar Ou burstar Alvos Coisas que Podem acabar Estragando um bocado A vida do nosso Pantheon Personagens de early game Eles são arriscados Porque se eles forem Abatidos no começo Da partida Você tem ainda mais Dificuldade Para voltar para o jogo Mas como eu falei Lá no começo do vídeo O Pantheon agora Ele tem um potencial Muito bom Para o late game E aí banho a Elise Acabou né Se tiver que enfrentar a Elise mesmo Tenta forçar ela a usar o rapel Que ela transforma em aranha Sobe ali Depois que ela descer Aí você tenta tordoar E buscar a finalização E um outro personagem A gente tem que tomar muito cuidado É o Yorick O Pantheon ele é ótimo Para lidar com alvos isolados Mas o Yorick ele é uma tropa Enfrentar o Yorick É enfrentar um pequeno exército Especialmente depois do nível 6 E o Yorick também pode Aprisionar o nosso personagem Através da processão sombria Depois você usou o W Você não tem mais avanço A não ser a ultimate Que tem uma canalização enorme Então O que eu recomendo Que você faça Seja extremamente agressivo Force trocas nos níveis iniciais E tenta colocar o Yorick Embaixo da torre Quando passar do nível 6 Não faça trocas aí Contra a donzela né Muitos personagens Do League of Legends Gente Eles tem uma ultimate Para ajudar a causar mais dano O Pantheon não é desses Ele tem uma ultimate Para se reposicionar Para chegar bem E criar jogadas Mas então aproveite Esses personagens Que não tem uma ultimate Que dá tanto dano Eles até o nível 5 Geralmente são extremamente fortes Então não perca tempo Acabe com seus oponentes Bom é isso aí Estou colocando os itens E as runas aí Sugeridos para você na tela Espero que você tenha gostado Do rework do Pantheon Tenha gostado desse vídeo E se te ajudou de alguma maneira Por favor Deixe aquele like Já compartilhe o vídeo Com seus amigos E eu também convido você A ser um dos membros Aqui do canal Da Maquilândia Clicando aqui embaixo No botão Seja membro Ou ver benefícios Você se torna um dos membros É super baratinho R$ 8,00 por mês Você pode cancelar A hora que quiser E ajuda a gente A continuar ajudando Muita gente Muito obrigado Tira o vídeo Um grande abraço E lembre-se Vocês são OP Valeu galera Tudo de bom E aí Seasons turn and change Just like you're mine Tchau Tchau